Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Christian, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, é muito importante, e se inscreva se não for inscrito. Bem galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui uma forma de você ganhar criptomoedas no modo automático aí, fazendo o que você já faz aí todo santo dia na internet, ou seja, navegando, né? Tô falando aqui do navegador Netbox, onde você ganha a criptomoeda NBX, né pessoal? Atualmente tá cotada um pouco mais de 5 centavos de dólar, né? Vamos ver aqui em real quanto é que dá, né? Vamos botar em real aqui na Coinsbit. Brasil real. Digamos que você ganhe por mês aí 400 NBX, bem possível galera, já ganhei até mais do que isso por mês aí. E nem indicando muito, né? Até quando o canal era bem menor do que é hoje. 131 reais, pessoal, sem fazer nada. Se você ganhar NBX aí, fizer a estratégia que eu vou passar aqui no vídeo, acompanha o vídeo. E também vou trazer aí no vídeo uma novidade que todo mundo estava esperando do Netbox, né? Fica até o final do vídeo aí pra você saber que novidade é essa. Então pessoal, o token tá contado, se você conseguir 400 NBX por mês, que é totalmente possível, né? Você vai ganhar aí cerca de atualmente com preço 131 reais no modo automático, pessoal. A NBX tá listada nos seguintes, é... Exchange, né? Na Crex o volume é maior, né? Tá listada na Crex 24. Na Hotbit, na Stacks, né? E na outra aqui, Bitstorys, né? Bem, as principais é a Crex, né? A Hotbit e a Stacks, né? Então vamos lá, galera. Como é que você vai fazer o seu cadastro? Eu vou deixar o link na descrição pra você baixar o navegador Netbox, né? Você vai ser redirecionado pra esta página aqui. Vai vir aqui, ó. Eu não tenho conta, né? E vai clicar aqui... Deixa eu apagar aqui meu cadastro. E vai colocar aqui o seu e-mail. Criar uma senha, confirmar a senha, marcar o CAPT aqui. Marcar essa outra caixa aqui de concordar com os termos e criar a conta. Vai chegar um e-mail na sua caixa de e-mail pra você validar o seu cadastro, né? E depois você vai ser redirecionado pro Netbox, né? Ele vai pedir pra você configurar uma senha de pagamento, né? Tudo que você for fazer aqui, stake, for fazer seus saques, você vai precisar dessa conta. Aconselho você a fazer uma senha diferente da senha que você usa para se logar aqui. Então, vamos lá, galera. Eu vou logar aqui pra mostrar pra vocês como é que é a carteira do Netbox, né? Deixa eu fazer o meu login aqui. Atar o CAPT. Pronto, galera. Se que você se logar aqui no Netbox, né? Você vem aqui em um wallet. Aqui fica só carteira, né, pessoal? Que é o que você recebe do navegador, né? O que eu acho legal aqui, além de você ganhar a criptomoeda NBX todo dia navegando aí, no modo automático, né, pessoal? O Netbox tem um programa de referência muito bom, né? Você vai vir aqui, ó. Vamos ver aqui o programa de referência deles, né? A única coisa que eu não tô gostando aqui é que tá ruim traduzir, ó. Não tem uma tradução direta. Você tem que instalar a extensão aqui do Google Tradutor. Muito ruim, né? Isso aí é o único defeito que eu tô achando até agora. Bem, pessoal. Com a referência, cada referência que você fizer aí, o indicado, Você vai ganhar um NBX pelo cadastro, quando ele criar a carteira, né? Assim que ele fizer o cadastro aqui, criar a carteira dele. Você vai ganhar três NBX na atividade dele, né? Por semana. Isso é só uma vez, né, pessoal? Primeira semana dele é de atividade. Fazendo uma semana de atividade, você ganha três NBX. Não é eternamente ficar ganhando isso aqui, não, né? E no final do mês, né? A atividade que ele for mexendo aí no NBX, né? Usando NBX, seu indicado, você vai ganhar seis. Ou seja, seis com três, nove, dez. Por cada indicado, você vai ganhar dez NBX, né, pessoal? Então, muito interessante você fazer uma divulgação aí do Netbox, né, pessoal? Também tem, né, galera? Vamos voltar aqui pra carteira. Toma aí. Pra ver se você quiser vir pra carteira, você clica aqui no íconezinho aqui do Netbox, no navegador. Você vem pra sua carteira, né? Aqui é onde você envia, né? Tem a carteira aqui também, né, pessoal? Você pode ver a carteira aqui no Core, Wallet, né? Você abre a carteira aqui também. Quer dizer... Aqui, ó. Você abre a carteira por aqui também. Mas é interessante usar na web mesmo, modo web, né, pessoal? Aqui é onde você envia seus Netbox, né? Você coloca aqui, ó... Se você for vender alguma exchange, você coloca o endereço lá da exchange, o NBX, você pega lá e coloca aqui a quantidade e a senha de pagamento, né? Aqui é pra você receber, né, os depósitos. Ninguém quiser fazer um depósito pra você de NBX. Stake, galera. Você pode colocar os stakes na sua quantidade de NBX, você coloca aqui, né? A senha de pagamento e envia. Aí, mais ou menos, uma hora depois, né? 30 minutos aí, 30 minutos, uma hora, ele faz aqui o stake, começa a fazer o stake. Um stake é pra você tirar do stake e voltar pra conta principal, né? É muito legal aqui, galera, o stake da NBX deu uns rendimentos muito bons aí. Você coloca a quantidade que você quer tirar do stake e retornar, né? Bem fácil. Porque tem uma loteria, né, galera? Eu não acho isso aqui interessante, você ficar gastando os seus NBX com isso, né? Então é isso aí, pessoal. Trazendo aqui. Agora, vamos ver a novidade. A novidade que tem aqui, galera, que todo mundo estava esperando da Netbox, é que agora a gente tem um aplicativo, galera. Agora tá pra usar no celular, né? O navegador Netbox no celular. Eu vou deixar o link na descrição também. É o mesmo link do navegador que você instala no desktop, só que você, pelo telefone, vai ser redirecionado para a Play Store, né, galera? É interessante fazer pelo meu link, até, né, pra você ganhar suas 10 NBX. Eu sei que talvez algumas pessoas venham aqui e façam direto, né? Sem link de referência, mas você não vai participar do ganho de ganhar 10 NBX aí na referência, né? Então vamos lá para o aplicativo, galera, para ver como é que é no aplicativo, para você instalar aí o aplicativo da Netbox e ganhar muitas NBX. Bem, galera, depois que você baixar o app do Netbox, né, você vai abrir, depois de baixar e instalar, vai clicar em abrir. Aí você vai vir parar no aplicativo do Netbox, no navegador, né? Primeiramente, né, pessoal, ele vai pedir para você cadastrar, quer dizer, eu vou sair para vocês verem aqui, ó, ele vai pedir para cadastrar um nome de usuário e senha, né, seu e-mail e senha, né? Aqui, ó, vai chegar um link para o seu e-mail para você validar, você clica lá, aqui mesmo, faz tudo no celular, né, pessoal? Aqui mesmo, né, no celular. Aí, aqui, ó, onde não tem, se você ainda não tem alguma conta, né? Vai chegar a confirmação de e-mail. Também ele vai pedir para você criar uma senha de pagamento, né, toda vez que você fizer o envio de NBX aqui do Netbox, você vai ter que usar essa senha. E pronto, galera, você vai se logar. Vamos se logar aqui, ó. Vou vir aqui, como eu já tenho uma conta, vou vir aqui na opção que eu já tenho uma conta. Vamos se logar aqui. Marco Captcha. Faixa de pedestre. Login. Pessoal, tudo que você faz no navegador, você também pode fazer aqui no app do Netbox, né? Vai estar carregando sua carteira. Ó, bem rapidinho, galera. Aqui no menu, ó, aqui em cima fica o menu, né? Aqui fica a carteira do navegador, né? Você clica no ícone do Netbox. Aqui aparece a quantidade de Netbox que você vai ganhando, né? O Netbox é o seguinte, pessoal. Para cada referência que você faz aí, você fica ganhando vitalício. Você ganha... Não, no primeiro pagamento você ganha 9 NBX. E a cada semana, se não me engano, você ganha 3 NBX da referência, né? O programa de referência do Netbox é muito bom, né? Você vai clicar aqui no menu, né? Ó, aqui você... É para você enviar, né? Seus NBX. Se quiser sacar. A partir de 1, o NBX já pode sacar. Aqui você coloca o endereço NBX de destino da Exchange aí que eu falei. Onde a NBX está listada. E a senha que eu falei lá de pagamento que você vai ter que configurar logo que se cadastrar no app. E mandar, né, pessoal? Outras funcionalidades que tem aqui. Receber, né? Caso você queira depositar NBX aqui, você vem aqui e obtém o endereço NBX. Vai aparecer o endereço NBX, né? É stake, né? Você pode fazer staking da plataforma. O rendimento anual deles é muito bom, galera. De 13,6%. Aqui você coloca a quantidade de NBX que você quer fazer o stake. Por exemplo, eu estou com 34. Se eu quiser colocar 34 aqui. Digito 34, né? Senha de pagamento. Você coloca a mesma senha de pagamento aqui. E depósito para o stake pool. Vai ficar no stake, né, galera? O que mais tem aqui? Moedas grátis aqui é onde você pega o seu link de referência, né? Aqui você pega o seu link de referência, ó. A cada instalação, o seu amigo indicado vai ganhar 10 NBX e você... Até 10 NBX e você também, né, galera? Então é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje, trazendo aqui o novo app do navegador Netbox, agora que dá para usar também no celular para você ganhar muitas NBX aí. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!